A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da terra. Numa distribuição Flash Star, caindo nas graças. Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 2021 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Grácio Pergunta da CIDADE NO BRASIL Vou atrasar o avanço deles. Se eu quiser, não vai conseguir manter a barreira de gero por muito tempo com esse calor. Eu levo o Stryker para a base. Não. A Sônia cuida de mim. Ela devia ser suspensa das atividades pelo que fez comigo. Não pode estar falando sério. Me suspender no meio da batalha. O Stryker está certo. Você precisa de tempo para espiar a cabeça e pensar no que fez. Cuidado! Saia! Atrás de você! Vem, Sônia. Eu levo ele até o Jato para você. Legal. Tudo pronto. Jax. Sinto muito, Misa. Eu sei disso. Você não seguiu o procedimento de lançamento. Você não ativou as medidas de contenção eletrônicas. Dá o tempo, Stryker. Eu preciso levá-lo para o laboratório médico imediatamente. Não há tempo para procedimentos. É, eu sei. Assim como não deu tempo para esperar o reforço. Diga alguma coisa, Nightwolf. O Stryker está muito ferido. Mas vai ficar bem. Ele vai ficar fora de combate uns tempos, infelizmente. Nightwolf. Se terminou de remendar, eu preciso de você aqui. Agora. Eu o coloco na cama. Pode ir. Estou indo. Ready? Nossos amigos estão com problemas. As tropas de Shiva continuam entrando. Eles não foram capazes de selar o portal. Você e eu iremos lá para equilibrar as coisas. Não há outra escolha. Eu posso ajudar. Pode me suspender mais tarde. Não. Você fica aqui e será a enfermeira do Stryker. Não podemos deixar a base totalmente vulnerável. Kiva, fique aqui, garoto. Ele é o melhor sistema de alarme. Além do mais, o Stryker vai amar a companhia. Vou adorar sua companhia. Pelo menos não está bravo comigo. O que está acontecendo? Não deveria ter levantado. Eu não aguento mais ficar deitado, Sônia. Onde estão Nightwolf e Raiden? Eles foram dar suporte aos outros no vulcão. Poderíamos ter cuidado disso, se você não... Ótimo. Primeiro você quase me mata. E agora o Nightwolf deixa esse pulquento dos infernos aqui do meu lado. Seja dócil com o Kiva. Ficará surpreso com o carinho que poderá receber em troca. O que conta é a disciplina. E você precisa mais do que todos, depois de tudo que fez. Tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Um travesseiro? Algo para comer? Ah, me poupe dessa posição de voz. Eu preciso ver o que está acontecendo no vulcão. Mas que droga. Muita interferência à vinda da trapeira. O que será que estão fazendo? Acabem com eles! Viemos ao lugar certo. Um vulcão. Vamos virar churrasco. É, parece que finalmente chegou o reforço. Para trás, garotos. Agora, vamos fechar isso aqui. Brandon, se você ainda não percebeu, a gente precisa de ajuda. Eu adoraria ajudá-lo, mas estou com as minhas mãos ocupadas. Cara, eu daria tudo para esse avião. Eu quero ajudar. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Estou fora da equipe. Cara, por favor. Você está suspensa. Assuma isso de forma adulta. Eu realmente sinto tudo o que aconteceu. Eu sei. Eu só não entendo por que não pode agir como membro de uma equipe. Eu sou parte do time. Bom, pelo menos eu tento. Mas acho que as forças especiais me tornaram o que sou. O que aconteceu? Cannon matou meu parceiro, o Exler. A dor depois disso era tamanha que tudo mudou. Eu mudei. Eu fiquei farta de tanta luta. Acredite, eu também estou cheio. Mas temos que defender o reino da terra a todo custo. E o melhor modo de vencermos é com uma base unida e só. Eu sabia que esse vira-lata ia fazer isso um dia. Sei que Kiva não gosta de você, mas nunca o atacou. Tem a ver com outra coisa. Alerta de intruso, alguém invadiu a base. Isso tudo porque você não seguiu um simples procedimento de partida do diabo. Eles devem ter colocado um rastreador. Tudo bem, tudo bem. Eu fiz burrada. Eu pago mais tarde. Agora me ajude a achar o circuito de câmeras de vigilância. Vai, me dá licença. Guerreiros de chocão. Estão na gruta. Perfeito, é tudo que precisávamos. Nightwolf, responda. Está me ouvindo, câmbio? Tente o comunicador, senhor. Nightwolf é a Sônia. Estamos numa situação de emergência aqui. Está ouvindo? Ainda estamos pegando interferência do Vulcan. Você terá que impedi-los de alcançar o centro de comando. Não posso deixá-lo sozinho. Eu não vou ficar sozinho. Felizmente, ele odeia bem mais esses malditos invasores do cara. Também não ficará sozinho. Vou monitorar a posição deles pelas câmeras de segurança e informar a você. Terá vantagem na surpresa. Pode funcionar. Mas não tenho certeza. Escute, se eles alcançarem o centro de comando... Trabalhe em equipe, Sônia. Esta é a chave. Boa sorte, Sácar. Para você. Sácar, vou fazer uma paradinha na sala de munição. Entendido. Tenha um túnel vertical à sua frente. Isso deve colocar você bem acima da trilha deles. Os Sôcãs estão a menos de 50 metros da sua posição. Entendido. Não há tempo para isso. Temos que seguir andando. Sácar, eu vou atrás de Zenkari. Ele vai ver. Negativo, Sônia. É muito arriscado. Temos que reduzir o número deles. Sônia, você está me ouvindo? Sônia, eu vou dizer de novo. É muito arriscado. Você está me ouvindo? Droga. Será que Sônia nunca vai aprender? Relaxa, Sônia. Sônia, eu escutei e entendi. Parei do seu módulo. Somos uma equipe, lembra? Finalmente encontrei vocês. Pena que vocês não têm quatro olhos. Vão para o inferno. Agora, Stryker. Bom trabalho, parceiro. Nightwolf, aqui é o QG. Estamos sendo atacados. Está ouvindo? Sônia, responda. Sôcã deve ter localizado a câmera principal. Vai chegar aqui a qualquer minuto. Mas que irônico. Estamos aqui só você e eu. Sôcã invadiu a base. Nosso precioso hoje. Sôcã de alguma forma penetrou no QG. Temos que voltar para lá. Só há uma forma de garantir nossa vitória. Corram para os jatos. É hora de explodirmos este lugar. Onde está avisando a gente? Você é tão ruim quanto a Sônia. Vem colocando. Lamento. Agora, mexa-se. Vamos, depressa, depressa. Vamos, depressa. Estarei esperando. Estarei esperando. Estarei esperando. Estarei esperando. Estarei esperando. Oh, Kiva! Oh, Coronel Zenkaro de Shogun! Estou aqui para dominar sua fortaleza! Entram-se ou morram! Hora do combate! Kiva, proteja Stryker! Não! Então, foi você que derrotou o meu exército. É, e agora vou fazer o mesmo com você. Você foi derrotada. Errou! Seu trabalho é aqui, Coronel! Acabou! Vá se danar! Ei, calma, calma, calma! Eu estou do seu lado. Que sorte é minha. Obrigado. Como eu disse, você consegue muita coisa sendo gentil. Você tem razão. Achei que precisassem de ajuda. E precisa, para arrumar esse lugar. Nem olha para mim. Ela fez a bagunça. Manda ela limpar. Com licença. Hora de mandar Zenkaro e seus amigos para o reino sem retorno. Não queremos que apareçam aqui sem nosso convite. Nós não teríamos conseguido sem você. Cuidamos do resto do Sorkans que você deixou preso em mesa. Cuidamos do resto do Sorkans que você deixou preso em mesa. Como é que está? Melhor. Eu me sinto bem melhor. Não acredito. O Striker cuidando do Kiva. E o Lobo não está rosnando. Que que é? Ele é meu amigo. Já que estão todos aqui, está na hora de votarmos sobre o que faremos com Sonya. Como sabem, ela tinha sido suspensa. Decidimos deixar a sorte da Sony nas mãos do Striker. Isso requer uma deliberação cuidadosa. Eu não sei exatamente como proceder em casos assim. Ela deteve Shokan com a minha ajuda. Isso prova que ela tem capacidade e um desejo de fazer o que for preciso para fazer parte do time. A grande questão é, ela vai lembrar da lição? Eu acho que teremos que esperar. Você não está mais suspensa, Sonya. Eu não entendo. Eu achei que ficaria super feliz. De certa forma, estou. Mas por outro lado, pode ser bom ter uma desculpa para cair fora dessa batalha sem fim. E aí O Projeto daöl E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri